Eu já estava com 50 anos e eu acho que estava entrando na menopausa e aí eu levei a mão, eu tinha, não sei, de manhã assim e senti o caroço, eu disse, mas vou ligar para o médico, já marquei na mesma semana. Olha, eu descobri o tumor na mama tomando banho, eu me saboei bem e senti aquilo ali e pensei assim, isso aqui não é daqui, ele não estava aqui. Fui no médico hoje, o que houve? Ah, eu marquei consulta por causa das mama e coisa assim, ela disse, mãe, o que está acontecendo contigo? Ah, tem um tumor bem grande aqui. Naturalmente que eu levei aquele baque, mas na mesma hora eu lembrei que Deus estava comigo e que eu não precisava ficar apavorada, né? Aí eu respirei fundo, mantive a calma, né? E em menos de um mês eu marquei todos os exames, todas as consultas, tudo pelo SUS aqui. E depois eu esperei de dezembro até abril pela cirurgia. Porque é aquele do desconhecido, né? Tu não sabe o que vem pela frente. Então a gente já fica pensando um monte de besteira, né? As dificuldades, eu tinha meus filhos, né? Então a gente não quis se afastar, né? Então foi bem complicado. Mas com o tempo foi passando, né? Tu foi vendo com outras pessoas, conversando com outras pessoas, tu vai tendo uma visão melhor, né? Então eu fui trabalhando melhor isso. Eu enfrentei com coragem. Sabia que meus filhos choravam escondidos de mim, mas eu não derramei nenhuma lágrima. Ah, eu tinha muita fé, sabe? Porque eu me apavorei, sim, quando achei isso ali. Eu pensei que eu tinha... Não fazia mais parte desse mundo. Pra mim, eu já tava lá adiante. Tava assim, amarrando pra não fazer em seguida, sabe? E o doutor aí me ligou e disse, não, já tá marcado, quinta-feira tu faz a cirurgia. Aí eu digo, bah, será que a minha vez chegou? Tanta coisa boa pra ver e eu... Né? Porque eu fiz quando eu tinha 50 anos, né? Que eu tirei a mama, né? Não precisa dizer quanto eu tenho agora. E aí foi tudo bem. Aí fiz quatro quimio. Depois fiz a cirurgia e a radioterapia. Foi esse o meu tratamento. Até que eu fiz a cirurgia em abril, né? Dia 11 de abril. E graças a Deus hoje eu já tô trabalhando de novo. Comecei semana passada, né? Só que nesse meio eu não precisei fazer nem quimio nem rádio, né? Porque foi bem no início, né? Eu fiz primeiro a cirurgia e depois as quimios e depois a radioterapia. Não tive nenhuma dor, nada. Nunca percebi nada que pudesse ter alguma coisa de diferente, né? A médica realmente, na avaliação dela, ela viu que tinha alguma coisa errada. Então foi bem difícil o primeiro momento. Impacto muito grande. Minha fé foi, eu acho, que mais me levantou junto com o apoio, o carinho de todas as pessoas que me rodeavam. Amizade, né? Que tu não tem, imagina, a quantidade de pessoas na tua volta. Tua família, né? Teus amigos. Eu tinha um grupo muito bom de amigas que estavam ali sempre presentes comigo, né? Que me dava muita força e eu gostava que as pessoas fossem, entende? Tem pessoas que se fecham. Eu não, pra mim era importante as pessoas na minha volta. Tive muito apoio da família também, né? Dos filhos, do marido, da família. Tive muito apoio dos amigos também. Tive apoio de pessoas que jamais eu imaginei que fosse, tipo, me ajudar, me dar apoio, me apoiar. Então, eu acho que nessa hora, o que ajuda bastante a gente é o apoio da família, né? E eu tive bastante apoio da família. O meu marido me deu muita força. Ele não fez questão nenhuma da cirurgia, de colocar a prótese, né? Eu que tinha que decidir e devido à conversa com vários médicos, eles me deram a sugestão de fazer após todo o processo da químio e da rádio, né? Aguardar esse momento, pra depois pensar em fazer. Mas com o tempo que tu passa, né? Uma cirurgia é uma coisa muito... Mexe muito com o teu sentimento, assim. Aí eu resolvi não fazer. E eu não me arrependo até hoje. Tranquilo, muito tranquilo. Eu vou na praia de biquíni, né? Muito tranquilo. É uma coisa normal, natural. Eu tenho duas daquelas de silicone. Aí eu só uso quando eu for pra praia, que eu boto maiô. Daí eu uso aquela, porque aquela seca, né? E ela piste. Daí eu uso. Não dou bola. Só que eu não gosto de olhar pro local daqui. Não olho. Nunca olhei. Quando começou a cair o cabelo, que eles falam, né? No décimo quinto dia vai cair o cabelo. Eu tava com o cabelo assim nesse comprimento. Que eu levei a mão, assim, começou a cair aquelas meças. Eu já pedi pra uma amiga me levar numa vizinha, até que tem salão. Ó, passa a zero. E ela passou. E foi tranquilo, sabe? Que eu me gostei muito sem cabelo. Eu, eu digo, era exibida. Me achava linda, maravilhosa, assim. Sem cabelo. Usei lenço, chapéu, boné. Não me incomodou ficar sem cabelo, assim. Foi bem tranquila. Eu não gostava de me olhar sem aquilo, assim. Eu usei muito, como ela falou, usei alpiste, depois usei a prótese mesmo, a prótese, né? E eu digo, ah, mas eu gostaria tanto de fazer uma reconstituição, mas é tão caro, né? Aí comecei no grupo e a dona Irene disse, não, vamos fazer com o doutor Saldanha e vamos fazer. Em seguida eu marquei e fiz a reconstituição. Fiquei bem feliz, porque eu não gostava, infelizmente eu não gostava. Eu era assim, não gostava de médico. Nunca gostei. Agora eu ando por tudo que é lado. Cada mês tem um marcado. A coragem e a força que eu não imaginava que tinha, depois que passou a impacto, eu adquiri uma coragem, porque eu não sei de onde, uma força, e venci, e eu ia vencer, e venci, graças a Deus, né? Então foi uma experiência muito positiva, por quê? Porque eu me fez rever vários valores, várias coisas que a gente tinha, a nível antes e a nível depois. Ela mudou muitos aspectos. Coisas que tu dava importância, que tu passa a não dar mais, né? Porque o importante é a vida. Porque a gente leva uma vida, todo mundo, né? Uma dona de casa, eu trabalhava fora, eu tinha uma loja. Então tu corre muito, tu viaja, tu cuida da casa, cuida dos filhos, marido, do teu trabalho, né? Então tu não para. E eu acho que chega um momento que parece que Deus, você dá um puxãozinho de orelha, tipo, dá uma paradinha, vai cuidar de ti. Então a lição que eu tiro é, tipo, dê uma parada. Cuido mais de mim agora, sou mais tranquila, antes eu era mais agitada, procurar fazer as coisas. Fazer mais coisas em menos tempo, digamos assim, porque eu queria fazer tudo. Agora não, agora eu estou bem mais tranquila, bem mais calma, procuro. Dá fazer, faço, não dá, não faço. Mas graças a Deus eu posso dizer assim que agora eu sou outra pessoa. Tu está vendo na tua frente uma georgina modificada. Porque antes da cirurgia da mama, eu tinha medo de tudo. Tudo pra mim, de doença, falava, doença era morte. Eu tinha um pânico. Hoje eu não tenho mais. A outra experiência é que a gente é muito forte. Que apesar da gente ser assim mulher e se sentir frágil, nós somos fortes, nós temos muita força que nós nem sabemos. E nós podemos superar coisas difíceis. Fiquei muito mais calma, aprendi a resolver cada assunto por sua vez, né? Não atropelar, não querer resolver tudo ao mesmo tempo, porque aí você se estressa muito mais, né? É importante a gente estar sempre procurando ajuda, né? Ir no médico, fazer as avaliações, não ter medo, não ter vergonha. Enfrentar. Enfrentar porque é a nossa vida e a nossa saúde, em primeiro lugar. Então é muito importante a gente procurar o médico. Qualquer desconfiança, fazer o toque, né? Que tem que fazer, que a médica sempre ensina. Passar o hidratante, como eles nos dizem, né? Porque daí é uma maneira de tu estar vendo, né? Estar tocando. E procurar o médico. Primeiro momento que tu tiver qualquer desconfiança, procurar. Procurar porque quanto mais cedo ele for tratado, diagnosticado, vai ser melhor, né? Vai ter mais chance. E não se apavora. Eu acho que a pessoa não tem que se apavorar quando acontece. Porque a gente tem aquela ideia, assim, quando a pessoa fala, Ai, fulano, tá com câncer. A primeira coisa que tu imagina, o câncer é morte ou é agressivo. Eu acho que a pessoa não pode ter. Tu tem que ter fé, tem que procurar ajuda, né? E a fé também ajuda bastante, né? A fé ajuda bastante. Tomara que mulher nenhuma passe pelo que eu passei. Mas se encontrar algum probleminha, não sei, qualquer coisa, não tenha medo. Em frente, dê de frente. Porque é só assim que o medo desaparece. Quanto mais a gente se esconder, mais ele toma conta da gente. E se não confiar no médico que tu foi, procura outro. Eles não mandam na gente. A gente acha assim que foi, ele fez os exames e tu tem que ficar ali. Não. Tu manda no teu corpo. É muito importante a mulher conhecer o corpo dela. Ela conhecer, se tocar. Porque quando surgir qualquer coisa que não seja normal, ela vai saber que não é normal. E se você não conhece o teu próprio corpo, quando surge alguma coisa, você fica sem saber se é normal ou não. Prevenção, ela pode ser a solução em muitos casos, né? Então, vale a pena correr e fazer o exame, a consulta. Ah, não que se cuidem, que tenham força, que façam tudo direitinho, que dá certo e a gente segue aí tranquilo. Isso é bem importante e começa pelos nossos hábitos de vida. Então, a gente sabe que o câncer de mama está ligado a dietas ricas em gordura, dietas não saudáveis, com enlatados. Então, uma alimentação saudável com verduras, com frutas, com saladas, legumes é bem importante. A prática de atividade física também ajuda bastante na prevenção do câncer de mama. E uma coisa bem importante, além da prevenção, é o diagnóstico precoce. É a importância, primeiro, da gente conhecer o nosso próprio corpo, de fazer a autopalpação, fazer o autoexame e, percebendo qualquer problema, já procurar o médico. Então, tanto a importância de fazer esses exames, quanto de ir regularmente ao médico também. Muitas mulheres, por medo de descobrir, acabam demorando muito para procurar o médico e, às vezes, esse diagnóstico tardio acaba sendo desfavorável para elas. O Grupo Renascer é um projeto de extensão da universidade que tem 25 anos. Ele foi fundado por uma enfermeira do USMI, enfermeira Irene, e depois a segunda coordenadora foi a Leila, também enfermeira. E aí ela se aposentou e passou a coordenação para mim. Eu estou há quatro anos no grupo e o objetivo dele, então, é promover apoio a mulheres em tratamento para o câncer de mama, independente da fase do tratamento, tanto para as mulheres quanto para os seus familiares. Então, a gente acolhe essas mulheres, fazemos encontros quinzenais, nas terças-feiras, das duas às quatro horas da tarde. E, nesses encontros, a gente dá esclarecimentos, trabalha com educação em saúde a respeito do câncer, do seu tratamento, mas também faz atividades de promoção da saúde. Porque a gente entende que, se fica muito focado na doença, no tratamento do câncer, isso acaba não sendo tão positivo. A gente procura focar no que as mulheres podem fazer, no que elas conseguem fazer. Então, fazemos várias atividades, como artesanato, lazer, dança, atividade física, alguns passeios. Então, a gente procura focar em diferentes tipos de atividades. E aí, para isso, então, a gente conta com a Bruna, que é a nossa bolsista da fisioterapia, acadêmicos que participam também da psicologia, da enfermagem e diferentes profissionais também. O grupo é muito unido e, além do grupo dos encontros presenciais, a gente tem um grupo no WhatsApp também e trocamos informações, trocamos fotos, trocamos apoio entre os encontros e temos um grupo no Facebook também. Então, esse grupo do Facebook, a gente acaba trocando com outros grupos, não só daqui de Santa Maria, mas do Brasil todo. E ele tem um alcance bem grande, não só no Brasil, mas fora também. É bem importante para a gente poder trocar informações. Quando eu estava fazendo rádio, foi quando foi fundado o nosso grupo Renascer, com a dona Irene, com a Leila. E aí, eu ia ali fazer rádio e as reuniões eram do lado. Eu comecei, assistia quando dava ali. A gente conversa, a gente se encontra, é muito bom. Porque ali a gente conversa, ali a gente troca experiências, ali uma ajuda a outra. É como se fosse um consultório psicológico, por dizer assim, sabe? Que uma ajuda a outra. A gente conversa, a gente brinca, a gente ri, a gente passeia. É um grupo muito bom, que vale a pena a gente participar. Se tu tem uma dor, tu diz, ai, eu estou com uma dor aqui. Daí tu fala com a tua colega, ela também tem essa dor. Tu sente alguma coisa estranha, tu fala com a tua colega do grupo, ela também tem. Então, tu tranquiliza, tu vê que aquilo ali é normal, entendeu? Tu não fica apavorada, porque a gente já fica com aquele... Está sempre em alerta, né? Se vai, que acontece alguma coisa, tu está sempre em alerta. Cada uma do nosso grupo tem uma história. Olha, umas foram muito bem, outras mais ou menos, outras bem ruinzinhas. E eu acho que entre essas mais ruinzinhas eu tive, sabe? Porque ele tirou meus linfonodos todos, fez uma limpa aqui. Aí o meu marido começou a me trazer. Uns seis, oito meses ele vinha comigo, porque eu não podia caminhar, nem pegar ônibus. Eu caminhava, fazia alguma coisa em casa, mas não era assim para sair. Eu tinha medo de sair, não podia agarrar ou segurar no ônibus. Então, ele me trazia e ficava junto comigo. Ele era o único homem do grupo. Ficava sentado ali junto. E quando eu cheguei, eu não conseguia falar. Eu só chorava. Se eu fosse te contar isso agora que eu estou contando, eu não conseguiria. Eu derramava água, porque desde o dia que o doutor disse que era um câncer de mama, até uns oito meses eu não chorei, não derramei uma lágrima. Então, depois parece assim que aquilo, sabe, foi lavando a minha alma, foi chorando assim por qualquer coisa. E eu continuei vindo, vindo no grupo e cada vez fui gostando mais, cada vez fui me entrosando mais com a turma. E elas foram me dando uma força tão grande, que hoje se eu parar de vir, nem sei o que vai ser de mim, eu vou ter que achar outro jeito, porque sem elas não tem como. E é muito importante, é um trabalho de paciência, né, de amor, né. Eles passam assim a certeza de que você vai conseguir, né, e você consegue aos pouquinhos, né. E cada coisa que você para de fazer e depois consegue de fazer, é um ano, por exemplo, depois da cirurgia, a primeira vez que eu levei a cabeça sozinha, né, então foi algo assim, muito bom, né. E eu posso dizer que, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, esse grupo me acrescentou muito. Eu sempre falo para as mulheres o quanto eu aprendo com elas todos os dias. São exemplos de superação, são exemplos de vida, de alegria, de fé, é maravilhoso. Às vezes eu converso com as alunas, né, a gente está reclamando porque engordou um pouquinho, porque está com celulite, porque tem um probleminha. E vê as mulheres que passaram pelo câncer de mama sorrindo, bem faceiras. Esses dias tinha uma paciente que estava fazendo quimioterapia, postou a foto no Facebook, linda, sorrindo, identificando aquele momento como um momento feliz. E aí eu fico pensando, nossa, do que é que nós vamos reclamar? A gente tem muito o que agradecer a Deus, né, por todos os momentos felizes que a gente passa. Eu aprendo muito com elas todos os dias. O grupo Renascer está bem certinho o nome de quem botou Renascer, porque ali a gente se renasce mesmo. Renascer está bem certinho. Renascer está bem certinho.